Há muita gente que encontra Estrelas na própria lama E junta um buquê de flores Do mal que soube espalhar Há muita gente que a glória Arranca do próprio drama E na tragédia da vida Motivos para cantar Que quando erra proclama Que quando peca sorri Há muita estrela na lama Mas eu me refiro a ti Porém tudo o que fizeste Não te fez minha inimiga Mas eu peço a mulher que te escuta Que teu exemplo não siga Porém tudo o que fizeste Não te fez minha inimiga Mas eu peço a mulher que te escuta Que teu exemplo não siga Música E na tragédia da vida Motivos para cantar Música Que quando erra proclama Que quando peca sorri Há muita estrela na lama Mas eu me refiro a ti Música Porém tudo o que fizeste Não te fez minha inimiga Música Mas eu peço a mulher que te escuta Que teu exemplo não siga Música 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 Música